E aí o mexerica aí feito no tutorial de ontem aí ó, infelizmente não deu pra filmar a baixa porque o balão está cheio de complicações, mas subiu, mas subiu, tá aí ó, mexerica dá um zoom aí de pertinho pra ver a coisa feia que ficou, beleza? E aí ó, mexerica aí, vai dar a brecha aí pro Daniel de Pipas, da equipe P&F aí ó Pai e filho é? Pai e filho, isso, acho que é isso Ih, apagou O balão foi longe, achei que eu gosto de ver, o balão tinha um caindo apagado aí ó Achei que não vai causar nenhum dano pra ninguém Ele não apagou mesmo Beleza? O balãozinho de 1,40m, 6 gominhos vai levar uma paraquedinha O paraquedinho. Biquinho. A chave leva o paraquedinho. Vamos ver, né? Gostou o paraquedão. Gostou o paraquedinho. O paraquedinho. Certo. 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 É certo. tá dando pau aqui pra prender Eu não sei saber se está bom. A gente está bom. Está bom. Está bom. Eu achei que eu achei melhor. Não é possível. Ok? Isso. É bem legal. É bem possível. Ok? Está no tempo muito. Ok. Onos amig здоров podem ser. Quanto amiguito. É isso aí rapazinha, aproveita o zero do noeste. Olha o paraquedas, olha o paraquedas, olha o bagulho na cabeça. Olha lá, liberou o paraquedas, abriu o paraquedas. Abriu mesmo. Abriu o paraquedas. Quer tantas coisas no paraquedas? Caiu. Olha o paraquedas parou. Olha o paraquedas subindo, olha o paraquedas subindo. Calma, agora não dá, tem que ir para o balão ou paraquedas? Não, eu filmo o balão, não é melhor. O paraquedas parou ali. O paraquedas parou. Olha o que tem só. O Vitor parou só. Olha o balão, agora eu filmo o balão, eu pulo o balão. Olha o paraquedas parou ali. O que tem aqui, velho? Calma, não. Olha o Pipinha. O Pipinha. Dá um zoom aí, pertinho do que se dá. Não se dá não, velho. Olha o Pipinha. Olha o Pipinha. Olha o Pipinha. O salve, mandar um salve para o rapaziada aí no canal, todo mundo aí. Ah, para quem que era mesmo para o PF, né? PF. O Vinícius, né? É, Ladrão de Pipas. É, esse mesmo. O Vitor aí, da Dona Leste também. Ah, é. Bem lembrado, cara. O Pai Vinha aí, gente fina aí. Para a turma do Marte Liberdade também, da Dona Leste. Fala aí, tem muita gente aí, muita gente ali. Tem gente aí, ó. Tudo aí. E é o paraquedas subindo de novo. O paraquedas não caiu, hein? Para quem fala que o paraquedas ia ser rumo ao chão, ele tá no alto aí do paraquedas. E não tem nem sol, hein? Não tem sol, hein? Ah, mas aí, ó. O paraquedas tá lá, hein? Legal, velho. Aqui. 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 Está vendo? Dá para ver o Pipinha? Dá para ver o Pipinha. Tem que ter cuidado, né? Olha aí, Ren. Tem? O balão... Ih, o balão sumiu. O balão tá sumindo. Olha lá o Pipinha. A hora que... A hora que você vai olhar, o negócio perde foco, mano. Aqui, Eric, chega aí, chega aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Beleza? Beleza? Mostra aí, ó. E aí, ó.